Um bloquinho simples, descomplicado, pra quem tá começando a fazer patchwork, não tem nada melhor. Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Eu sou Patrícia Miller, professora de patchwork e costura criativa. E hoje a gente vai fazer um bloquinho super legal aqui no canal Casa de Pan Atelier. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho pra receber as notificações. Compartilhe com suas amigas, com seus amigos, se você gosta dos nossos vídeos. E mande mensagens pra gente aqui com dúvidas e sugestões. Vamos falar um pouquinho de patchwork, vamos fazer um bloquinho bem simples. É um entrelaçado super fácil de calcular também. Eu tenho aqui quatro quadrados brancos de oito centímetros. Posso fazer do tamanho que eu quiser. E quatro quadrados de cores diferentes, também de oito centímetros. Como é que eu vou calcular o retângulo? Pra que seja do tamanho do que eu preciso pra fazer o meu entrelaçado. Eu pego dois quadrados de oito centímetros. Somo dezesseis. E desconto a margem de costura do meio. Então, se eu vou usar a máquina industrial, eu vou descontar um centímetro. Meio de cada lado. Então, esse aqui tem que ter quinze centímetros. Se eu fizer com a máquina doméstica, eu vou descontar um centímetro e meio, setenta e cinco de cada lado. Então, dezesseis, quatorze e meio. Então, esse aqui é oito por quatorze e meio. E assim, qualquer medida que a gente for fazer. Então, se eu quero fazer os quadradinhos de dez, eu vou somar dois quadradinhos. Dez mais dez, vinte. Então, esse daqui vai ter dezenove, se for na industrial, ou dezoito e meio, se for na doméstica. Dezoito e meio por dez. Bem simples o cálculo. Então, eu posso fazer do tamanho que eu quiser, quantas formas eu quiser de cores coloridas. Desde que eu tenha a mesma cor no quadrado e no retângulo. Então, eu tenho um rosa de cada, um amarelo de cada, um azul de cada, um verde de cada. E agora, a gente vai montar. Super simples. Primeira coisa, eu vou costurar os quadrados brancos com uma cor de cada. Então, eu vou costurar um branco com verde. Um branco com azul. Um branco com amarelo. Direito com direito. E um branco com o rosa. Então, eu tenho aqui agora, retângulos do mesmo tamanho que os retângulos que eu cortei. Então, aqui ele tem o mesmo tamanho que o retângulo pronto. Vou abrir todos eles. E agora, eu vou montar o meu bloquinho. O branco sempre pra fora. E aqui, eu vou colocar uma outra cor. Então, o branco pra fora e uma cor. Eu venho com uma terceira cor. E agora, eu vou colocar o outro, o branco pra fora. Porém, combinando com a faixa. Então, aqui eu tenho que usar o amarelo, porque eu usei o amarelo aqui. O próximo, posso colocar o verde, que eu não usei ainda. E aqui, eu vou colocar branquinho pra ponta. E coincidindo o azul. Agora, vou coincidir aqui o rosa e o branco pra ponta. O verde coincidiu também. Então, eles têm que coincidir o comprido com o pequeno. Sempre. Posso fazer do jeito que eu quiser a montagem. Mas, sempre combinando o retângulo com o quadrado da mesma cor. Então, parece que tá entrelaçado. Agora, é só a gente montar cada um dos quatro bloquinhos que vão formar o bloco. Agora, que eu montei os quatro bloquinhos pra montar o bloco. A gente vai juntar todas essas peças. Então, aqui, conferindo. O amarelo tá seguindo, o azul tá seguindo, o verde e o rosa. Então, vou juntar esses dois aqui. E agora, vou juntar o único encontro de costuras que eu tenho, é aqui no centro. Juntar, faço o freio. Assim ficou o nosso bloquinho. E a gente pode ir colocando aqui no espelho e multiplicando. A gente vê aqui tudo que a gente pode fazer. Aqui, a gente pode fazer vários blocos iguais, espelhados. A gente vai conseguir esse efeito aqui de continuidade das faixas em toda uma colcha, por exemplo. Ou ainda, a gente pode colocar faixinhas no meio, entre eles. E aí, a gente pode ir formando também mini bloquinhos e fazer uma outra manta também. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro esses bloquinhos básicos, simples, rápidos de fazer. Que a gente pode ir fazer peças grandes, principalmente pra quem tá começando. E assim, consegue fazer com bastante facilidade. Quero aproveitar pra convidar vocês todos a participarem da semana do Pet Work Descomplicado. Onde eu vou ensinar essas duas peças. A gente vai fazer a técnica de curvas facilitadas. E vai montar a bolsa e a necessaire. Nos dias 31 de maio e 5 de junho. Os 2 às 19 horas. Eu espero vocês. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.